Ok, ok! Hoje no Fama Talk saberemos tudo o que temos até o momento sobre a série da Amazon baseada nas obras de Tolkien. Eu aumento, mas não invento! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes das fofocas da série da televisão, já peço que deixe aqui o joinha, se inscreva no canal, do lado tem o sininho e você já ativa as notificações. Esse vídeo vai para duas pessoas, Flávio de Almeida Navarro, que é nosso padrinho. Grande abraço, Flávio! E também para o Rubens Menezes, que tempos atrás comprou dois livros pelos nossos links, já pediu quatro links, comprou mais quatro livros. É assim que ajuda o canal. Muito obrigado, Rubens! Este vídeo vai reunir todas as informações que nós temos até o momento, ou seja, até mais da metade de julho de 2018, isso é tudo o que teremos. Recapitulando, nós temos que aqui no Brasil o serviço de streaming, de televisão por internet, é muito famoso pelo Netflix. Só que lá nos Estados Unidos a Amazon Prime Video, que essa aqui também é conhecida como Instant Video, é a grande concorrente da Netflix. Existem outros, mas os dois são os líderes de mercado. Então lá nos Estados Unidos a Amazon Prime Video falou, nós precisamos de uma grande série, em especial para brigar com Game of Thrones, da HBO. E aí eles optaram por Senhor dos Anéis. Para ter direito sobre as obras de Tolkien, a Amazon teve que ir primeiro no Tolkien Estate, que é uma empresa formada pela família Tolkien e um conjunto de advogados. Dentre eles, o Christopher Tolkien estava até agosto de 2017 e aí acabou saindo. Além da Tolkien Estate, nós temos que um dos braços da Warner Bros, a New Line Cinema, que é a responsável pela trilogia do Senhor dos Anéis, também está envolvida. Então a gente tem aí um pezinho na antiga trilogia. Mas não é falado nada sobre a Middle-earth Enterprises, que é a dona dos direitos do Senhor dos Anéis e do Hobbit. Se você quer entender por que a Middle-earth Enterprises é dona, você tem que assistir o TT 192. Lá os direitos autorais estão todos explicadinhos e todo esse embrólio é explicado. Logo no comunicado que a Amazon soltou, nós temos o seguinte, a Amazon anunciou hoje que adquiriu os direitos televisivos globais de O Senhor dos Anéis. Eles falam claramente que é do Senhor dos Anéis, que isso é diretamente com a Middle-earth Enterprises. Daí a pergunta se ela não está envolvida e a gente não sabe, né? Temos outras informações que o Sérgio falou que iam ser eventos antes da Sociedade do Anel. Será que seria um Hobbit? Acredito que não, porque é dito o seguinte, serão sobre os escritos originais e nunca adaptados. Então, o Hobbit praticamente estaria fora. A melhor opção seriam os apêndices do Senhor dos Anéis, que nós temos ao finalzinho do livro. E aí você falaria do intervalo da Segunda para a Terceira Era, ou seja, a Forja dos Anéis de Poder por Celebrimbor, a Batalha da Última Aliança, o Reino de Arnor, a Reconstrução de Vali, Ereborn, Gondor, antes de Denethor, Minas de Moria dos Anões, Rohan, antes mesmo do reinado de Theoden. Teríamos Glorfindel, o poderoso elfo reencarnado, o Conselho Branco, enfim, muita coisa só nos apêndices. Mas, para começar a entender melhor essa bagunça aí, nós temos que falar de algumas pessoas, dentre elas o Jeff Bezos. Aqui, o Jeff Bezos é o fundador, dono e CEO, ou seja, presidente da Amazon.com. No comecinho do ano passado tiveram alguns escândalos envolvendo dois grandes diretores da Amazon Prime Video sobre uma acusação, uma alegação de assédio sexual. Acontece que o Jeff não quis nem saber, demitiu os dois e, para o lugar dos dois executivos, escolheu duas mulheres que tinham nomes de peso na televisão norte-americana. Dentre essas mulheres nós temos essa daqui, a Cheryl Taligualdo. Esse nome dela aqui é diferente porque ela é de Israel. A Cheryl era uma das grandes, uma das poderosas da Fox. Ela era responsável, ela era vice-presidente da divisão internacional da Fox. E ela foi uma das responsáveis pelo grande sucesso da distribuição de The Walking Dead ao redor do mundo. Pois é. Ela foi contratada para ficar no lugar desses executivos e ela é a responsável pelos roteiros de novas séries. E aí, para ser a Big Boss, a grande chefe de todo mundo, o Jeff escolheu a Jennifer Salk. A Jennifer Salk só era a presidente da NBC. Hoje ela é diretora-chefe da Amazon Studios. Eu trouxe o nome desses três aqui para você entender uma coisa. Quem bateu o martelo e fechou o contrato com a Token State foi o próprio Jeff. Foi a primeira vez que um CEO teve que ir lá e conversar com o cliente, para você ver o nível, o poder que é a obra de Tolkien. Alguma das informações que o Sérgio trouxe no outro vídeo foi o seguinte. A Cheryl Taligualdo lançou no Twitter dela, na conta pessoal de Twitter dela, uma pergunta em inglês falando assim, qual personagem não é afetado pelo Um Anel? E nós sabemos que o personagem que não é afetado pelo Um Anel é o Tom Bombadil. Este mesmo aqui, o Tom Bombadil e a Frutadouro no traço lindo aquarelado da Kimberly. Quem quiser conhecer melhor a Kimberly tem o TT que eu falo do trabalho dela e também tem o link para o portfólio dela aqui embaixo. Ela trabalha com muitas aquarelas e eu adoro esse Tom Bombadil aqui com os nenúfares e o chapéu azul. E a Frutadouro dispensa apresentações. Linda, né? Anterior à Sociedade do Anel nós poderemos ter eventos do livro As Aventuras de Tom Bombadil, que nós temos aqui no Brasil, né? E deve receber uma nova tradução linda do Ronald Kirmese. Podemos amarrar com elementos que foram ditos no Conselho de Elrond sobre o Tom Bombadil, nos apêndices e também na narrativa ali do comecinho da Sociedade do Anel. Além de Tom Bombadil, o site TheOneRing.net, o famoso site que cobriu toda a primeira trilogia, ficaram até amigos do Peter Jackson, ou seja, eles são especialistas em cobrir adaptações, todo tipo de adaptação, é um site muito bom. Mas eles soltaram um tweet aí cravando que, segundo eles, tiveram a confirmação por diversas fontes de que a primeira temporada seria sobre o jovem Aragorn. A Amazon nunca se pronunciou sobre isso e nenhum outro meio de comunicação teve acesso a essa informação. Porém, tem um outro Twitter da Cheryl que é escrito o seguinte, ela pergunta quem é Aragorn? Ela lançou esses dois Twitters diretos, assim, do qual é o personagem que não é afetado pelo Um Anel e quem é Aragorn. A pergunta realmente vai remeter à juventude do Aragorn, porque as pessoas só conhecem ali quando ele tem 87 anos de idade. Mas quem era ele? O que ele fez antes? O que ele viveu? Como foi a infância? Como foi a mãe, os pais, os avós, a linhagem dos Dunedain do Norte? Então faz sentido. Apesar de ninguém ter cravado a não ser o TheOneRing.net, que é um ótimo site, ainda a gente só tem esse Twitter da Cheryl. Também falava-se, no passado, que teríamos o spin-off, uma outra série além da principal. Porém, essa informação parece que já mudou um pouco. Tudo isso foi no finalzinho de 2017. E agora nós vamos falar do que tem de mais próximo da data do meio de 2018. As grandes novidades giram basicamente em torno de informações que a Jennifer Salk, aquela que a Big Boss da Amazon, deu. Ela falou o seguinte, o contrato com a Token State só foi assinado no finalzinho de maio, quase começo de junho de 2018. Ou seja, eles ficaram seis meses conversando, conversando, já estava rolando a notícia na internet aí, desde novembro de 2017, mas só mais de seis meses depois é que eles assinaram o contrato, no final de maio. E que a Token State está bem ativa na produção da série. Isso ficou interessante, né? Para tanto, ela falou que a Cheryl falou por mais de três horas com Simon Tolkien. O Simon não era do Token State até mais ou menos 2013. Ele, inclusive, era bem ressentido com isso. E aí entrou na Token State e começou a ser mais participativa ali dentro. O Simon é o filho mais velho do Christopher Tolkien. O Simon conversou mais de três horas com a Cheryl e começou a amarrar muitas coisas aí. O objetivo deles é que o processo agora, a partir de agora, dure dois anos. Ou seja, de julho de 2018 até mais ou menos julho de 2020 esteja com tudo pronto. Então, começamos a contar aí. A partir de agora, começa a correria para duas frentes. O casting, ou seja, a escolha do elenco, e também para o roteiro, ou seja, para o script. O início das gravações está previsto para metade de 2019. Então eles vão ter aí um ano para começar a gravar e no meio do caminho já vão fazer o script e também a escolha dos atores. Os primeiros episódios devem ir ao ar no começo de 2021. Porém, há, segundo eles, há quem queira ainda lançar ao final de 2020, porque já não vão brigar com Game of Thrones. Uma coisa que pipocou pra caramba na internet seria, Peter Jackson vai participar? Segundo ele, numa entrevista que ele deu, ele não tem nenhum envolvimento. Porém, a Jennifer Salk falou o seguinte, que a sua conversa com Peter Jackson ainda não acabou e eles têm tido bons papos sobre como ele poderia agregar. Mas ainda não há um consenso sobre o Peter Jackson estar participando ou não. Vai depender muito mais das sugestões dele. Uma outra coisa que ainda remete ao Peter Jackson é que sim, as locações da Nova Zelândia estão disponíveis para a Amazon. Por quê? Porque eles têm essa junção com a New Line Cinema, que é da Warner. Então a Nova Zelândia já é um lugar estabelecido, pode ser utilizado e aí justamente o Peter Jackson teria um papel muito importante, porque ele já tem todo o expertise, ou seja, toda a experiência relativa aquele meio, as filmagens, as escolhas dos locais. Pode até ser que a Nova Zelândia comece a pipocar novamente. Para saber se vai ser parecido com os filmes ou não vai ser, a Jennifer soltou uma frase bem controversa, eu diria, na verdade, contraditória, e eu vou até traduzir e vou passar para vocês. Olha que doideira. Não serão regravações dos filmes. E, ao mesmo tempo, não será algo completamente novo. Será algo no meio disto. Não será, ó, é o Senhor dos Anéis, mas eu não conheço nada. Mas também não será tão parecido com o que você já está acostumado. Será algo original. Ou seja, parece o Bilbo falando do não gosto da metade de vocês. O que ela está falando é o seguinte, eles não vão mudar tudo, mas também não vão fazer parecido. Então eles vão trabalhar com meio termo. Talvez seja justamente a participação do Peter Jackson, da Nova Zelândia, algumas coisas da New Line Cinema. E aí eles começam a correr por outro caminho. Então você vai ter elementos que lembram um pouco os filmes, mas não vai ser uma cópia dos filmes. Já não se fala mais nem em spin-off, mas sim em uma grande série. E aí, nesse ponto de vista, o Peter Jackson também poderia ajudar em escolha de roteiristas, esse tipo de coisa. Porque a Jennifer falou que eles querem um time de roteiristas, porém com um líder encarregado. Olha que doideira. Então você pode ter muitos roteiristas, mas você tem que ter um que vai ser o chefe deles. Outras informações que foram atualizadas é que os direitos autorais para a série custaram 250 milhões de dólares. Por isso que a Netflix perdeu. Porque a Amazon não quis nem saber e já enfiou muita grana no começo. O contrato são para cinco temporadas. Essas cinco temporadas vão ter um valor total de um bilhão de dólares. É absurdo. Isso inclui elenco, produção, efeitos especiais, locações. É um valor inédito na televisão mundial. Uma frase que eu gostei muito e que remete tanto a Aragorn quanto a Tom Bombadil é ela falou que existirão personagens que já gostamos. Foi a única coisa mais contundente que a Jennifer falou. Então me remete bastante ao Aragorn. São muitas pessoas grandes envolvidas. O Jeff, o dono da Amazon, foi quem fechou o contrato. A Jennifer foi trazida da NBC. Ou seja, da NBC ela era presidente e veio para cá. E a Cheryl era uma das grandes da Fox e foi trazida para a Amazon só para cuidar de novas séries, em especial O Senhor dos Anéis. Então eles não estão para a brincadeira. 250 milhões nos direitos autorais, um bilhão gastos em cinco temporadas. Já começa agora a escolha de elenco de script, ou seja, dos roteiristas. A sondagem pelo Peter Jackson pode ter a ver com a Nova Zelândia ou com ele supervisionando a equipe de roteiristas. Então a coisa está forte. Ao que me parece, pelo que a Jennifer falou, que vamos ter personagens que já gostamos e teve aquele Twitter sobre o Aragorn. Ao que me parece, realmente temos Aragorn no meio da pegada aí. O que nós teríamos na juventude dele? Nós teríamos Elrond, Arwen, as terras de Eriador, o Reino do Norte, o Condado e a proteção do Condado depois que Bilbo retorna, Gondor, antes de Denethor, Rohan, Umbar, Harad. Ou seja, é muita coisa. Lembrando que o Aragorn é o único personagem da Demanda do Anel que já tinha andado pelo extremo leste. Ou seja, podemos ter muitas coisas dos orientais aí. Bastante, bastante conteúdo nós teríamos na juventude de Aragorn. Apesar de tudo estar nebuloso ainda, começa-se a aparecer uma outra informação mais fixa e, ao que tudo indica, daqui dois anos eles terminam de fazer toda a produção em 2020 e pode ser que no final de 2020, no começo de 2021, comece a ser exibida na Amazon. Terminamos o conteúdo sobre a série da Amazon e eu reforço que hoje, quarta-feira, nós estamos há dois dias do nosso encontro na Saraiva. No dia 20 de setembro estaremos eu, Cristina Casagrande e Samuel Cotto batendo papo sobre o dom da amizade. Não será às 20h, será às 19h30. Se você quer participar, é um evento gratuito, com descontos, com brindes, um monte de coisa legal da HarperCollins, está aqui embaixo. Vai lá no Facebook e confirma a sua presença na Saraiva da Paulista. Falaremos sobre Tolkien e C.S. Lewis. Deixo aqui um novo convite para vocês participarem do segundo encontro do Tolkien Talk. Se você quer saber sobre o evento, o evento vai ser 11 de agosto. Aqui embaixo tem a fanpage, você vai lá, curte o evento e já acerta com a Clarissa, pelo inbox da nossa fanpage, a compra dos seus ingressos. E agora eu trouxe um bilbo lindo, um bilbinho feito de feltro. Olha que demais isso daqui. Esse bilbinho foi feito pela Luciana Pacheco, da Magia do Feltro. Ela é de Salvador, Bahia. E ela fez essa peça única para o encontro do TT. Olha que bonitinho. Fez aqui com as orelhas pontudas, o cabelinho. Vem até com uma mochilinha. Olha que demais, que capricho dela. O terninho. Vem com um anel, que é demais, na correntinha. Os botões de latão, o colete. Vem até com lencinho. Olha que louco esse lencinho aqui. A calça pulabrejo e os pés peludinhos de Hobbit. É uma peça única, gente. Essa aqui é da Luciana Pacheco. Ela fez para ser sorteado lá. Então se você for, você vai concorrer a esse super bilbinho. Olha que demais isso aqui. Eu vou ter que sortear, não tem como. Não posso ficar com ele para mim. Então se você quiser concorrer a esse super bilbinho aqui, peça única, você vai lá no encontro do TT. Vai escutar música boa, tem muita bebida, comidas. Olha, gente, vai ter mesa redonda, sorteio de um monte de coisa, bate-papo. Vai ser muito legal. Então convido. Vamos lá e vamos nos divertir. Se você quiser conhecer melhor o trabalho da Luciana Pacheco da Magia do Feltro, ela faz diversos personagens. De Star Wars ao que você quiser. O Instagram dela está aqui embaixo. Fala com ela que é uma graça o trabalho. Para encerrar, peço que você curta o nosso vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, siga as nossas mídias sociais. Tem muito conteúdo, pessoal. Acessem, curtam, sigam, deixe os comentários aqui embaixo. Se você não sabe como ajudar o canal, já vou te dar uma opção aqui. Você pode comprar os seus livros pela Amazon.com.br. Aqui embaixo tem vários links para os livros que mais são pedidos para a gente. Se você quer comprar um outro livro que não tem aqui embaixo, pede o link para a gente na fanpage do TT, lá no inbox. Você não vai pagar nadinha extra por isso, mas ajuda o canal. Se você quiser ajudar com uma quantia mesmo, você pode ser um padrinho ou uma madrinha do TT. O link está aqui embaixo. Você escolhe o valor, se faz abulso ou mensal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui um grande abraço. Namárië! Não deixe de seguir também as fanpages parceiras do TT. O Gandalf, o terror das novinha. Nerd Geek Feelings. Nerdonautas. O Hobbit e o Senhor dos Anéis. E o Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Todos os links estão na descrição do vídeo. E o Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anéis, a Sociedade do Anéis, a Sociedade do Anéis. O Senhor dos Anéis.